Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Chevrolet S10 cabine dupla 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Chevrolet S10 2019 chega nas versões AdVantage Flex 4x2 Manual, LT Flex 4x2 Automática, LT Flex 4x4 Automática, LT Diesel 4x4 Manual, LT Diesel 4x4 Automática, LT Z Flex 4x4 Automática, LT Z Diesel 4x4 Automática, E pode ser comprada nas cores Vermelho Xilin, Branco Summit, Cinza Grafite, Preto Ouro Negro, Vermelho Edible ou Azul. A Chevrolet S10 2019 chega com duas opções de motores, o 2.5 Flex e o 2.8 Diesel. Este motor 2.5 Flex tem 197 cavalos de potência com gasolina e 206 cavalos de potência com etanol. Tem 26,3 kgfm de torque com gasolina e 27,3 com etanol. Este motor faz em média 5,6 km por litro com etanol na cidade e 6,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 8,4 km por litro na cidade e 9,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 163 km por hora. Já o motor 2.8 Diesel tem 200 cavalos de potência e 44,9 kgfm de torque. Este motor faz em média 8 km por litro na cidade e 9,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Chevrolet S10 2019 são comprimento 5,36 m, entre-eixos 3,9 m, altura, versão LT 1,78 m, LTZ 1,83 m, High Country 1,84 m, comprimento da caçamba 1,48 m, largura da caçamba 1,53 m. Tem um tanque de combustível para 76 litros. Capacidade de carga 1.132 na LT, 1.108 na LTZ e 1.049 na High Country. Tração pode ser 4x2 ou 4x4. Direção elétrica. Freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Rodas podem ser de 16 ou 18 polegadas. Os principais itens de série da Chevrolet S10 versão High Country 2019 são airbag duplo, alarme antifurto, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa, aviso sonoro de cinto de segurança, cinto de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos, controle de tração e estabilidade, farol de neblina dianteiro, lanterna de neblina, luz de condução diurna, alerta de pressão de pneus, protetor de cárter, regulador de altura dos faróis, seletor de tração 4x2, 4x4 e reduzida, freios ABS e EBD e assistente de frenagem de urgência PBA, sistema de imobilização do motor, tampa traseira com chave, trava de coluna de direção, adesivo na coluna na cor preta, exceto no veículo na cor preta, adesivo decorativo High Country na lateral, alavanca de freio de mão com detalhe cromado, aplique decorativo cromado no painel de instrumento, capa de proteção do motor, capota marítima exclusiva, estribos laterais, faróis com refletor, frisos cromados na parte superior das portas, grade frontal em preto, lanterna em LED, maçaneta da tampa traseira cromada, maçanetas externas na cor do veículo com detalhes cromado, maçanetas internas cromadas, manopa da alavanca de câmbio com detalhes cromados, maldura de faróis de neblina na cor preta, maldura de proteção lateral na cor preta, para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo, para-choque traseiro com moldura cromada, rack de teto, barras traseiras, roda exclusiva de 18 polegadas, Santo Antônio exclusivo, volante com revestimento prêmio, abertura da tampa de combustível com acionamento interno, sensor crepuscular, alça de acesso na coluna dianteira do motorista e passageiro, alças traseiras de teto, ar-condicionado com controle automático de temperatura, assistente partida em aclive, chave tipo canivete, inclusive a reserva, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo, console central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-corpos, descansa-braço com porta-objetos, controle de velocidade de cruzeiro, controle de velocidade em declive, descansa-braço traseiro, desembaçador elétrico do vidro traseiro, espelho retrovisor interno eletrocrômico, espelho retrovisor externo elétrico com luz indicadora de direção integrada, cromados e com rebatimento elétrico, gancho para amarração de carga no interior da caçamba, luz de cortesia no porta-lubas, luz de leitura dianteira, luz individual de leitura passageiro e motorista, porta-óculos no console de teto, porta-revistas na parte traseira dos bancos dianteiros, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de partida do motor por controle remoto, sombreiras motoristas sem espelho e passageiro com espelho e cobertura, tomada de 12V, duas frontais e tomada de 12V nos bancos traseiros, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidros elétricos por acionamento por um toque e antes de esmagamento, antena de teto, sistema premium de áudio 5 alto-falantes e 2 tweeter, câmera de ré, controle do sistema de som Bluetooth e comandos de controle de velocidade de cruzeiro no volante, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas, navegador integrado, integração com smartphone através do Android Auto, Ape Car Player, rádio AM e FM, entrada USB auxiliar em, conexão Bluetooth para celular e configurações do veículo, bancos do motorista com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto, banco traseiro rebatível e bipartido com porta-objetos, bancos com revestimento premium e acabamento interno em dois tons. A S10 Advantage Flex 4x2 Manual 2019 sai a partir de R$ 94.990. Já a versão LT Flex 4x2 Automática sai a partir de R$ 113.790. A versão LT Flex 4x4 Automática sai a partir de R$ 123.190. A versão LT 2.8 Diesel 4x4 Manual 2019 sai a partir de R$ 153.990. Já a versão LT Diesel 4x4 Automática sai a partir de R$ 153.990. A versão LTZ Flex 4x4 Automática sai a partir de R$ 136.790. A versão LTZ Diesel 4x4 Automática sai a partir de R$ 179.490. Já a versão High Country Diesel 4x4 Automática sai a partir de R$ 191.490. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Chevrolet S10 2019. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em meu canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!